Dois indivíduos de 29 e 24 anos foram detidos em Sete Lagoas após uma intensa perseguição policial na última quarta-feira. Os suspeitos, identificados pela Polícia Militar durante uma entrega de entorpecentes, tentaram escapar, mas perderam o controle do veículo, colidindo contra um barranco e sendo capturados pelos agentes. A ação ocorreu no bairro Eldorado após a PM receber informações de um informante sobre a atividade ilícita dos dois homens em um Toyota Corolla Preto. Ao avistarem o veículo, os policiais deram ordens para que o motorista parasse, mas ele desobedeceu, iniciando uma fuga pelas ruas do bairro. Os suspeitos tentaram evadir-se pela BR-040, porém perderam o controle do veículo. Após abandonarem um automóvel e tentarem fugir para uma área de mata, os dois homens foram capturados pela polícia. Uma busca no veículo revelou a presença de uma quantidade de maconha. Além disso, constatou-se que o passageiro de 24 anos já tinha registros criminais relacionados ao tráfico de drogas. Os objetos apreendidos incluíram a porção de maconha, três celulares e o veículo utilizado na fuga, que foi removido para um pátio credenciado. Os dois suspeitos foram autuados por direção perigosa, desobediência e uso e consumo de drogas. A operação mobilizou cinco viaturas da Polícia Militar e 14 policiais.